Ô Jário, pergunta o Júnior pra mim, eu fiquei dando um abraço aqui pra turma lá que apareceu na apreensão das drogas aí rapaz, o tenente que tava lá na ocorrência Tenente Rafael Lemos, um beijo no coração dele e da equipe no coração do Timarça aí, fala os meninos, um beijo no coração da turma aí, parabéns pelo trabalho Vem comigo aqui, na comunidade de Larginha, em Teoflotone, uma força-tarefa do IMA realizou uma fiscalização em viveiros e implantações de citros Segundo os fiscais, existe a suspeita de contaminação por cancro citros O Fantônio Peço tá de volta aqui pra conversar com a gente sobre essa ação Você vai me explicar que contaminação é essa aí, Fantônio, cancro citros Muito bem Nicomedes, a contaminação de mudas, sejam mudas ou plantas de citros, laranja ou limão Por cancro cítrico, é uma situação que é provocada por uma bactéria Essa situação aqui em Teoflotone, ela foi descoberta inicialmente na cidade de Dona Eusébia Próximo a Juiz de Fora, na zona da mata, isso porque os produtores da comunidade da Lajinha, aqui em Teoflotone Principalmente de laranja, eles compram as mudas lá em Dona Eusébia E lá foi detectado Aí a coordenadoria regional do IMA, lá de Juiz de Fora, fez contato com Teoflotone e pediu uma verificação Na primeira verificação feita, sete pontos de contaminação foram descobertos E na manhã dessa terça-feira, uma força-tarefa da coordenadoria regional do IMA, de Teoflotone Com reforço de especialistas de outras unidades do estado Começou uma inspeção maior, justamente para se determinar em quantos pontos mais, além desses sete Quantos outros pontos existem à contaminação pelo cancro cítrico E o especialista, o assistente técnico de proteção vegetal, o Jader Lopes Vieira Ele explicou para a gente como é que é essa contaminação Se a gente encontrar plantas de cítricos com sintomas Nós vamos fazer uma amostragem dessas plantas doentes Mandar essas amostras para o laboratório E cautelarmente nós vamos interditar o viveiro Para que essas mudas não saiam e possam vir a contaminar outros viveiros e até mesmo comares Mas aí é isolado somente a unidade de cítricos As demais permanecem Exatamente, então a gente faz a interdição das mudas de cítricos no viveiro Que estão com sintomas de doença E todas as outras culturas de ornamentais e até de outras frutíferas que não são cítricos Continuem com a liberdade de continuar produzindo e continuar comercializando Muito bem, Nicole Médici Então só para complementar aqui Os produtores da comunidade de Laginha podem ficar tranquilos Porque essa força-tarefa vai permanecer na comunidade até a próxima sexta-feira E eles vão fazer inspeção durante o dia inteiro Mas é focado apenas a questão de laranja e limão Os produtores ficaram muito receosos, nem quiseram gravar entrevista com medo da fiscalização Podem ficar tranquilos Outro detalhe Sete pontos já foram identificados O que eles querem saber é se existem mais E a região da Laginha pode perder um certificado de erradicação do cancro cítricos E isso pode trazer um impacto No caso de localizar uma muda ou uma plantação contaminada Ela tem que ser eliminada Mas isso também vai ser avaliado E o Ministério da Agricultura também já foi comunicado dessa situação E a população Ah, então eu posso comprar laranja, eu posso comprar pocã, ou mexerica, ou bergamota Como ela também é chamada Pode, não tem problema nenhum Logo mais do AMG Record, nós vamos trazer mais detalhes A respeito dessa fiscalização do Instituto Mineiro de Agropecuária Também com a parceria com outros órgãos A Prefeitura também de Teoflotone acompanha Para dar apoio aos comerciantes, aos produtores Para que tudo seja esclarecido E as pessoas não tenham receio de comprar o produto da Laginha Enquanto está se fazendo essa investigação Essa não é uma doença que causa mal Causa impacto à saúde humana É apenas o problema das mudas Então nós vamos acompanhar para trazer paz e tranquilidade Até que seja fechado o protocolo dessa investigação, né? Como é, Edson? Tá certo, Antônio Logo mais uma reportagem completa no AMG Record E eu mais uma vez quero manifestar aqui Meus votos de alegria e satisfação E ter o Fantônio aqui ao vivo Juntamente com o Vitor Cui, né? Essa tecnologia que tem nos abençoado aqui no Balanço Geral Um beijo na turma da engenharia Falei o nome de todo mundo da outra vez Não foi, Jarão? Cleferson, Jonathan, Pedro, Paulo, Pepe O Leandro Marroquino Só não falei o nome do Zé João É... É... É...